O que é isso? Ainda estou com o seco. A gente vê. A gente vê. A gente vê. A gente vê no meu professor solar. Nossa, como que você esquece. Olha esse sol. É tão importante no nosso professor solar. Ainda mais. Nossa, você está vendo esse sol? Tem tantas marcas do Estado do Místico e até a Bahia não é só o meu professor solar. Pode dar o meu. Nossa, eu pensei que era de um erro. Eu pensei que foi de um erro da Bahia. Eu não sabia bom mesmo. É muito bom. Não é o meu. Eu não sei como ele, na verdade. Isso. Eu vi no YouTube. O meu também é. Eu estou no próximo. Mas você parou, mãe. Você está trabalhando? O que é que você fez com o professor solar? Peguei isso no carro. Vai ficar mais barato. É mais barato. É mais barato em que? De novo, com o professor na qualidade. Mas, pelo professor solar, é só uma pescura. Que pescura. É muito importante ser o professor solar. É muito barato. Que pescura. Que pescura mesmo. Olha a Bahia. Você tem um som de hit aí. Um chinelo. Com o professor solar. Você não pode organizar? Posso? Eu... Eu to falando a Bahia das mãos. Pai, galera. Pai, galera. Pai, galera. Pai, galera. Sem chinelo, sem vinho. E não me lembra, hein? Tem um vetor solar, meu Deus. Não me lembra, hein? Tem um celular? Tem um celular. E não me lembra essaália. E o que é o momento? É ótimo. O que é isso? O que é isso? E o preço dele? Olha, para a moça feia a gente faz 29,99 Para a moça bonita a gente faz... Vem com janeiro solar e mais um havaianos por 49,99 Da hora, eu queria o kit então O kit, o havaianos também foi aí Qual, a numeração paleta? Nossa, que pesa Vamos tirar isso aqui e segurar a maiana Segura o professor Obrigado Não, o dinheiro nosso Muito obrigado Oi havaianos, olha havaianos Pode chegar que tem que estar todo mundo, hein? Obrigado Obrigado